Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem por aí. Eu vou mostrar pra vocês uma finalização que eu faço no meu cabelo. Uma não, né? É o jeito que eu finalizo o meu cabelo. Algumas pessoas também me perguntam sobre como eu finalizo o cabelo e existem milhares de formas de você finalizar o seu cabelo, fazer uma fitagem. Tem gente que tá entrando numa transição agora e a fitagem é muito importante nessa fase pra definir os cachos. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que eu faço. Não é uma fitagem extremamente estruturada, seguindo todas aquelas regrinhas de mexinha por mexinha. Então eu não costumo deixar tão definido assim, tipo fazer mexinha por mexinha, porque eu gosto de muito volume e também porque geralmente quando eu arrumo meu cabelo eu estou com muita pressa. Então eu acabo fazendo um pouco mais rápido, né? Pra que eu tenha tempo e tudo mais. Bom, basicamente eu começo, né? Lavando meu cabelo com shampoo e condicionador normal. E como meu cabelo é extremamente seco, eu saio do chuveiro e ele já tá meio que secando já muito rápido. Então primeiro eu pego um borrifador e faço uma misturinha com água e uma tampinha de Bepantol. Que é uma super vitamina B5, muito importante pro cabelo, pra pele, pra unha, pra um monte de coisa. São vários benefícios. No cabelo, o Bepantol ele dá um efeito bem hidratante e condicionante pros fios. Além de ele melhorar bastante a penteabilidade do cabelo. Então depois que eu preparo meu borrifador, eu vou preparar o meu creme de pentear que eu uso da Salon Line, né? Que é o SOS Cachos, que eu gosto pra caramba. E eu sempre coloco um pouco num potinho separado com a quantidade exata que eu vou usar pro meu cabelo. Porque como a gente sabe, né? Não é muito legal você colocar a mão dentro do pote, porque tira todo o efeito depois do creme. Acho que é a contaminação e tudo mais. Então eu faço uma fitagem meio que superficial. E vamos à aplicação do cabelo. Então eu abro meu cabelo no meio, assim, só abro no meio. E vou passando o creme primeiro na raiz, de um lado, né? E depois vou enfiando os dedos, assim, e depois eu vou puxando pro comprimento do cabelo. E eu faço a mesma coisa do outro lado. Se você quiser uma fitagem mais estruturada, com muito mais definição, se você não gosta de muito volume. É só você abrir, separar o cabelo em quatro mechas, em quatro partes. E fazer, passar o creme mecha por mecha. E aí ele vai ficar muito mais definido e vai ficar com um pouco menos de volume. Aí depois que eu passo tudo, eu dou uma chacoalhada, assim, no cabelo, né? Pra que fique um pouco mais solto, porque quando começa a secar ele fica meio durinho. Então eu dou uma chacoalhada, assim, no cabelo pra deixar um pouco mais solto. E aí é só deixar secar naturalmente. Às vezes, quando a pressa é muito grande, eu passo um pouco de secador no cabelo. Mas, na maioria das vezes, eu saio assim mesmo, com o cabelo molhado e espero secar naturalmente. Depois que ele estiver mais ou menos seco, meio que úmido, assim, Eu passo um olhinho no cabelo e o que eu tô usando é o Super Óleo, né? Que é Cachos Poderosos da Garnier Frutis, que eu gosto pra caramba. Mas você pode usar qualquer olhinho que você tiver, de frisante aqui, você gosta pra caramba. Ele tem um cheirinho super gostoso, deixa os cachos bem soltinhos. Então eu passo ele por todo o cabelo, vou amassando os cachos e tudo mais. Ele também dá um super brilho, assim, no cabelo. E aí depois eu continuo deixando secar naturalmente. Eu levo muito esse olhinho até na bolsa, porque quando as vezes eu saio na rua e tô com o cabelo molhado ainda, Eu passo ele no meio da rua mesmo, em qualquer lugar que eu esteja. Depois de seco, meu cabelo fica desse jeito aí. Fica bem definido, muito lindo. Eu mesmo fico apaixonada. Aí eu dou um pouco mais de volume, amassando, enfiando os dedos, subindo mais o cabelo pra deixar aquele volumão. E esse tipo de fitagem que eu faço, essa finalização, geralmente dura três dias, três dias de day after no meu cabelo. Então hoje meu cabelo tá assim, nós estamos no terceiro dia de day after. Pra mim tá ótimo, então eu consigo ainda fazer um monte de coisa com o meu cabelo. Posso amarrar, deixar ele solto, se virar pra lá, pra cá. Então não vai bagunçar os cachos, porque pelo menos com esse creme que eu uso, o tipo de fitagem que eu faço, dura bastante pra mim. Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas aí, que vocês aproveitam. Compartilhe com suas amigas aí, que estiver passando por uma transição. A fitagem é muito importante nessa fase. E se você curtiu, dá um like aqui embaixo, pra eu saber que você tá gostando desse tipo de vídeo. Aí eu vou fazer muitos mais outros vídeos assim. Inscreva-se no canal aqui, pra fazer parte da baguncinha que eu faço. Então eu espero vocês até o próximo vídeo, que é de DIY de decoração, que vocês adoram. Um beijo e até lá.